Dia 17 de julho, vem aí, segunda trilha do Tatu, no Sítio Dendê, Kumaru, Pernambuco. Sítio Dendê vai tremer. No dia 17 de julho, segunda trilha do Tatu, o kit custa só 30 reais e te dá direito a camisa, troféu, café e almoço, inteiramente grátis e dois pontos de apoio. Segunda trilha do Tatu, no dia 17 de julho, no Sítio Dendê, em Kumaru, Pernambuco. Você não pode perder, pura adrenalina. Organização, Genilson e Amigos, apoio, Rádio Motocross, a rádio da família Fold e Marcelo Maffi, o gato guerreiro das trilhas.